De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos recebendo aqui hoje o presidente do Legislativo Municipal de Barreiras, o vereador Eurico Queiroz. Eurico, dentro de todo esse contexto de administração, de política, que você, o diário, que é o que você vivencia diariamente, o que foi mais difícil nesse um ano e seis meses? Olha, o mais difícil, Modesto, é você saber gerir os recursos que entram naquela casa. Essa é a parte mais difícil, porque muitas vezes as pessoas, algumas pessoas que muitas vezes não entendem, até muitas vezes por ignorância, acham que a gente que está ali à frente do poder, que recebe um duodécimo, acham que com aquele dinheiro a gente pode fazer tudo. E não pode, né? E não pode. Tem uma legislação que... Tem pessoas que chegam que você, para patrocinar, festa de casamento, outros querem que você dê a aliança porque vai casar. E o dinheiro da Câmara não é para isso. O dinheiro da Câmara é para gerir as coisas da Câmara. Nós temos o quê? Você sabe que fazer televisão não é barato, não é? Para a gente manter uma televisão. Sim, sem dúvida. E hoje a televisão da Câmara, a TV Câmara hoje, é um patrimônio do povo de Barreiras. E o próximo presidente que tiver, jamais poderá... Retroagir. Retroagir. Retroagir e deixar que a TV Câmara funcione. Nós implantamos agora mais um veículo de comunicação, que é a Raio Câmara. E você sabe também que é uma outra despesa pesada. Nós temos também o quê? Em torno de 200 servidores naquela casa, que trabalham muito. E nós temos uma folha de pagamento alta para pagar. Então, o dinheiro da Câmara é para isso. Nós temos o quê? Nós temos lá em torno agora de 10 ou 11 veículos, se não me falha a memória. Nós temos o quê? Que dá manutenção. Nós temos que dar manutenção no préio, em ar-condicionado, em portão que quebra. É uma série de coisas. E muitas vezes as pessoas acham que a gente pode, com aquele duodécimo, que é uma coisa constitucional, que a gente recebe todos os meses. E aqueles que não sabem, o prefeito tem o dever e a obrigação. E não pode passar do dia 20 de encaminhar o duodécimo da Câmara. Então, o que mais o gestor tem que ter cuidado é com relação a isso. É de saber aplicar esses recursos. Fazer o planejamento para que se pague, em junho, 50% do décimo terceiro dos servidores. É fazer o planejamento para, no final do ano, pagar os outros 50% do décimo terceiro. E isso a gente tem feito esse dever de casa, muito bem feito. Eu acho que hoje eu posso dizer que eu sou um dos presidentes que mais tem o pago em dia. Em dia, não. Eu estou pagando antes do dia. O décimo terceiro mesmo, se não me falha a memória, nós pagamos no dia 15. Entendeu? Então, o salário a gente paga rigorosamente no dia 20. Muitas vezes, às vezes, pagamos no dia 19. Porque muitos presidentes deixam. O dinheiro não é meu. Assim que eu recebo o dinheiro, eu mando preparar a folha e mando para o banco. Então, essas coisas, muitas vezes, que vêm de fora, das pessoas até por falta de conhecimento que vêm nos pedir, muitas vezes chega a pessoa e diz, meu carro está quebrado. Eu quero arrumar meu carro, quero trocar os pneus do meu carro. É aquele ciclo vicioso da velha política, né? E que não pode ser mais... É o ciclo vicioso daquela política atrasada. Atrasada, exatamente. E nós não podemos retróxenar. Exatamente. Entendeu? Então, nós temos que ter esse cuidado. E isso, graças a Deus, a gente tem feito um papel muito bem feito, aparelhando a Câmara, melhorando, dando condições mais de trabalho aos servidores daquela casa. Então, é isso, proporcionando aos vereadores cursos, foros da nossa cidade, para que possa melhorar até no seu mandato. Então, é isso que a gente procura fazer naquela casa. Apesar dos avanços que Barreiras alcançou nos últimos tempos, nos últimos anos, na sua avaliação, qual a área seria prioritária para o próximo orçamento de 2021? Olha, o orçamento de 2021, eu gostaria de destacar dois pontos. Primeiro, eu acho que precisa avançar mais na questão da saúde. Apesar do prefeito Zito já ter construído alguns postos, mas eu acredito que a saúde é uma parte fundamental no orçamento do próximo ano. A outra, o esporte. Nós já tivemos aqui um time de futebol que participou do campeonato baiano de futebol. E o nosso esporte hoje está um pouco a desejar. Então, eu acredito que é um outro ponto crucial que deve ser contemplado nesse próximo orçamento para 2021. E uma outra parte, Modesto, que inclusive eu já fiz uma indicação, é a continuação desse cais sobre o Rio Grande, onde ele para ali hoje, mais ou menos, onde é o cais de Porto, levando esse cais até o conjunto habitacional, lá depois da Vila Brasil, o conjunto habitacional Rio Grande. E também construir alguns viadutos, porque melhorando a mobilidade urbana da nossa cidade. Porque Barreiras, uma cidade hoje que tem em torno de 170 mil habitantes, mesmo com essa pandemia que nós estamos enfrentando, ainda fica muito difícil trafegar aqui em algumas ruas da nossa cidade. É fazer mais, construir mais algumas rotatórias e também aí uns dois ou três viadutos. Eu acho que isso aí é um ponto fundamental para ser contemplado no próximo orçamento. O senhor é um político experiente e, diante do trabalho que o senhor vem fazendo, na frente, em frente ao Legislativo, o seu nome tem sido cogitado para compor a chapa majoritária. Como é que o senhor vê isso? Modesto, eu canso de dizer. Eu, antes de ser presidente da Câmara, fui por três vezes candidato e nenhuma das três vezes eu consegui chegar. Eu não me canso de dizer que as coisas só acontecem com a vontade de Deus. Muitas pessoas já têm me dito isso, você não é a primeira. Mas eu digo com sinceridade. É porque ventila em alguns... Eu digo você com sinceridade. O prefeito Zito nunca tratou disso comigo. Isso só são boatos que existem na rua. Eu, o meu nome está aí. Se for da vontade de Deus para mim ser, eu serei. Ninguém vai tirar. Mas isso depende muito de toda uma conjuntura política, né? Nós temos aí hoje o grupo da deputada Josemari, que já declarou apoio ao prefeito Zito Barbosa nessas próximas eleições, que vai acontecer em novembro. E temos outros nomes. Eu acho que o meu nome está muito bem atrás. Tem outros nomes aí muito mais importantes, de pessoas maiores, já tem medida da política há muito tempo. O meu nome está aí. Se for da vontade de Deus, eu deixo nas mãos dele. O que ele escolher para mim, eu ficarei muito satisfeito. Porque eu que até então pleiteava ser presidente da Câmara por três vezes, com o prefeito que eu votei, não consegui chegar. E agora, num prefeito que eu votei contra, votei com o ex-prefeito Antônio Henrique, era líder do governo de Antônio Henrique na Câmara, votei contra o ex-presidente Gilson, e o prefeito estava presente na sessão da eleição do presidente Gilson. E eu declarei o voto meu favorável ao meu grupo, mesmo sabendo que ia perder. Porque eu sou aquele político leal, fiel. Se eu estudo do lado do Zito, jamais eu trairei o Zito. Assim como eu fiz com o Antônio Henrique, assim como eu fiz com o Paulo Braga. Eu, para mim, participar da gestão do Zito, foi depois de uma conversa que eu tive com o Antônio Henrique, depois da eleição da Câmara. Conversei e disse, olha, Eurico, o meu ciclo político acabou. Então você está livre. Então é essa fidelidade que eu quero continuar com o prefeito Zito. Mesmo sendo um poder independente, mas manter fiel. Porque eu acho que é uma das coisas importantes no ser humano, e de muita nobreza, é a questão da lealade e da fidelidade. E é isso que eu tenho procurado fazer naquela casa. Qual o sentimento de ser presidente de uma das cidades, presidente da Câmara, de uma das cidades mais importantes do Oeste da Bahia? Olha, eu encaro com a maior naturalidade. Eu, para mim, apesar de Barreira estar entre as dez cidades mais importantes no nosso cenário baiano, mas eu encaro com a maior naturalidade. Eu acho que a pessoa, tudo aquilo que Deus lhe der, você deve, a cada vez que Deus lhe der uma coisa, você tem que procurar ser a pessoa mais simples, mais humilde. E é com a humildade, e com a simplicidade, com a tolerância, que você vai galgando coisas mais importantes. E é com esse pensamento que eu procuro administrar aquela casa hoje. É atender bem do faxineiro até o diretor, do ajudante de pedreiro até o mais alto empresário. Porque, afinal, nós temos que colocar na nossa cabeça que, primeiro, nós só estamos ali porque o povo nos elogiu. Nós estamos ali e recebemos porque é o povo que nos paga. E por que, depois que você se elege, você procura subir no saldo, não falar mais com ninguém... Mudar de postura, mudar de postura. Eu acho que a pessoa tem que ser a mesma pessoa. É portanto que eu digo, apesar de Barreira ser a cidade mais importante da Bahia, e conhecida hoje nacionalmente, até pela sua... Por ser grande no agronegócio, quem está ali presidindo aquela casa tem que presidir de maneira muito simples, de maneira muito humilde. E é isso que eu procuro fazer. No dia 31 de dezembro, vence o mandato de presidente, esse círculo da presidência. O senhor cumpriu o seu objetivo? Olha, eu não posso julgar eu mesmo. Eu deixo isso para que as pessoas julgam. Mas eu tenho procurado fazer o máximo naquela casa, de administrar de maneira simples, respeitando a todos, e atendendo bem, apresentar projetos, fiscalizar, ter um cuidado com a coisa pública, procurar obedecer o regimento daquela casa. O senhor tem feito isso muito bem. E eu tenho feito isso muito bem, isso aí eu posso dizer. Procurar estar nas sessões, procurar chegar no horário, porque muitos presidentes... Lá disse que inicia a sessão sete e meia, o cara começa ouve vinte, vinte e quinze. Eu não. Eu chego sete e meia, chego sete horas na Câmara, quando não dou virote, mas quando é sete e meia eu já estou sentado. E aí eu já comunico com os vereadores para ocupar os seus lugares, registrar as suas presenças, aguardo o tempo de quinze minutos, que é regimental, e quando não dá coro, eu encerro. E semana passada, muitas vezes os vereadores ficam lá, nós temos o painel de votação, para que o vereador se inscreva para usar a palavra. E muitos ficam esperando. E eles dizem, olha, a partir de agora é o seguinte, o painel está aí, se inscreva. Quando terminar o último inscrito, se não tiver mais ninguém, eu já estou passando para o outro dia. Porque o povo nos colocou ali, não foi para brincar. O povo nos colocou ali para legislar, para apresentar projetos, para apresentar indicações, para melhorar a nossa cidade. E é isso que eu procuro fazer. E nós temos o modesto. E aí eu falo, modéstia à parte, nós temos lá grandes vereadores naquela casa. Eu não quero aqui sentir para não cometer nenhuma injustiça, mas o povo que está nos assistindo sabe. Nós temos grandes vereadores. E eu torço muito para esses grandes vereadores que tem ali, para que realmente o povo reconheça, né? Reconheça e que na próxima gestão possam estar lá para contribuir mais uma vez com o desenvolvimento de barreiras. E barreiras precisa muito de um legislativo forte. Presidente, nós estamos, o nosso diretor já está buzinando aí, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Mas o senhor ainda tem mais três minutos aí para as suas conclusões finais. Olha, modéstia, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no seu programa, que tem muita audiência. Eu mesmo gosto muito de acompanhar a programação da TV Câmara e especialmente o seu programa, que traz aqui muitas autoridades, muitos empresários, que traz muitas notícias boas para a nossa cidade. Agradecer o carinho de toda a equipe, o nosso querido Som, que também tem um programa de muita audiência, todos os servidores aqui da TV Câmara, os nossos cinegrafistas, a nossa apresentadora de jornal, a minha diretora de comunicação, a nossa Silvana Costa, que nos apresenta, o nosso querido Romildo Sena, que está ali. Enfim, agradecer toda essa equipe maravilhosa que a TV Câmara tem, né? Que também são pagos rigorosamente em dia, que eu procuro cuidar bem de repassar esse dinheiro todo mês, para que vocês recebam em dia. E aí, no mais dizer que estou muito satisfeito, a TV Câmara veio para ficar, e é mais um calo para o próximo presidente, né? Porque a TV Câmara já é uma realidade e jamais poderá deixar de funcionar, de estar no ar. E agora, mais uma preocupação para o próximo presidente. E temos também a Raio Câmara, né? Que é uma... você sabe que fazer televisão não é barato. E fazer rádio também não é barato. Mas como é uma nova legislatura, o senhor também pode concorrer novamente à presidência. É, isso eu também deixo nas mãos de Deus. Ele é que vai dirigir, ele é que dirige, que conduz as nossas vidas. Eu prefiro deixar nas mãos do Criador. O que Deus achar melhor para mim, eu ficarei muito satisfeito. De mais, continuar torcendo para que essa televisão caminhe a passos largos e que possa, a cada dia, estar levando as notícias importantes que acontecem na nossa cidade para o nosso povo. Eu muito obrigado. Presidente, foi um prazer enorme. Foi muito bom tê-lo aqui para a gente falar sobre o Legislativo, todo esse trabalho que o senhor vem fazendo. Muito obrigado mesmo pela sua presença. E muito obrigado pelo carinho da sua audiência, o nosso programa. Você quer assistir o nosso programa, esse programa e outros programas, todos os dias, meio-dia, com reprise à noite. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.